E aí rapaziada do Youtube, beleza? Eu vou estar postando a nova música do Michel Teló Versão Pagode O nome dela é Humilde Residência E vou estar oferecendo essa música pra um dos compositores dessa música Que é amigão meu, o Thiago Marcel Ele é da cidade de Adamantina aqui Inclusive eu fazia freelancer no grupo dele, né? Grupo Estilo Atrevido Então é pra você aí, Thiago, vamos lá Musicão Vou te esperar aqui Vê se atende o telefone, nem que seja a cobrar Hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô perdendo o gasto nem de chegar aqui Me dá um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei o celular, o endereço Aquele dia que tive e saí de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada, assim como na faculdade O meu cursinho nem chegou pela metade Você tá muito diferente Eu vou atrás, você na frente Tô louco pra te ver Vou te ver Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Valeu galera!